Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga lá no meu Instagram, que é a Lady Sans Underline Oficial. Está aqui na descrição, é só você clicar no link azulzinho, que você já vai direto para o meu Instagram. E você me segue lá, não dá preguiça nenhuma. Também assista os anúncios, gente, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Compartilha esse vídeo para me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal. Deixa seu like e deixa seu comentário aleatório. Se você não tem nada para comentar, deixa um emoji, deixa qualquer coisa. Mas comenta, está certo? No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar para vocês o nosso dia completo, né? O dia todo com a gente. Se a gente não for fazer nada, eu não gravo e ele acabou de chegar ali. E se a gente for fazer, eu vou gravando para vocês, tá certo? Então, acompanha o vídeo junto comigo. Nosso almoço de hoje é feijão. Aqui está pouco, ele já veio almoçar e já levou. Aí eu esqueci de mostrar antes para vocês. Linguiça, arroz, macarrão. E essa linguiça aqui que eu não sei como é não. Aí agora eu vou colocar o meu para mim almoçar. E vou mostrar para vocês. Ó, eu vou almoçar aqui. Macarrão, linguiça e suco de goiaba, né? Goiaba que eu trouxe lá de manhã, né? Daqui a da minha mãe. Aí eu fiz o suco, aí eu vou tomar agora. E vou almoçar. E eu adoro aqui. Eles já almoçaram, tá, gente? E eu vou almoçar por último porque eu não estava sem fome. Aí eu vou almoçar agora. Gente, ó. Já lavei todos os pratos. Já limpei a pia. Já limpei aqui também o fogão, ó. Eu limpei tudo aqui, né? E já adorava abrir o meu armário. Ó, e tanto feijão que ela derramou. Aonde já vem? Acabar com tudo, né? Ó, gente. Tá vendo onde é que ela fica? Derramando tudo lá. Ó, gente. Tô aqui em casa. Me estão aqui brincando de bola. O sol tá bem quente. Minha irmã já cobriu. Ali é a casa dela. Cobriu com telha de ternite. Porque saiu mais em conta. Aí eu vou mostrar pra vocês ali como ficou por dentro, tá? Tô chegando. Ó. Aqui. É um pé de pinha. E aqui é uma flor só pra enfeite mesmo. Isso aqui quem plantou foi a minha mãe. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí a frente ficou assim. Aí, ó. Por dentro. Ficou assim, gente. Ó. Já dá um lado diferente na casa, né? Sério. Aí. Aí, a Ficou colocou. Não fez aquelas bonecas de... Com bloco mesmo, né? Porque assim ficaria melhor, né? O cara que veio colocar disse que ficaria melhor. Aí já dá um lado diferente na casa, né, gente? Olha isso. Por enquanto, ela não vai revocar. Ela disse que tá sem dinheiro. Aí. Ó. Aqui é a sala. Aí vai fazer um balcão aqui onde tá essas cadeiras, né? As cadeiras aqui da minha mãe. Esse aqui vai ser o banheiro. Ainda falta colocar o vetrozinho ali, ó. E as coisas do banheiro também, né? Aí, nesse outro quarto, gente. Ficou aqui, ó. Aqui é a janela do quarto da menina, né? E ainda falta fazer aquela parte ali do concreto. Porque aquela parte do concreto, quando foi pra eles apilar a areia debaixo da hora de molhar, eles não molharam direito. Aí, aquela parte do concreto acabou quebrando. Aí vai ter que fazer de novo. Aí, ali ficou aqueles blocos ali. E aqui, essa parte de trás, ó. Essa aqui é a parte da cozinha, já. Aqui é a parte do... A gente chama aqui de terreiro, né, gente? Aí vai ser a área aqui, né? Aí, ficou assim, ó. Toda a casa por dentro. Piso também, cimento, né? Não fez piso ainda, não botou nada. Também não vai botar por enquanto, porque ela tá sem dinheiro. Aí, os mentão ali, ó. E foi? Ó, os mentão aqui comendo agora. Pra poder dar banho nele, sim. A Dora tá aqui, mãe aqui, vai fazer janta. A Dora tá ali, mexendo no armário. A Dora tá ali, mexendo no armário. Pronto, ó. Já dei banho aos meninos. Maria ali na porta. Tô colocando assim, cada luz. Maria tá ali na porta. Mãe tá segurando. A Dora aqui. E a Dora tá lá fora. Bom, gente, terminamos o jantar aqui, né? Agora a gente tá organizando aqui a cozinha, limpando. Ali é meu irmão. Aquela da Lê você já conhece. Mãe ali. E a Dora aqui. Agora a gente vai sentar lá fora, né? Tudo viciado nos prepara aí. Os viciados. Aí, ó. Tá todo mundo ali fora do jardim. E eu vou sentar ali também. Eu vou sentar ali. E eu vou senti. Tchau. 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 Um beijo no coração de vocês. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.